Welcome to Brazilian Podclass. Bem-vindo ao Brazilian Podclass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number four. Where are you from? Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número quatro. De onde você é? Hoje você vai aprender os nomes de alguns países e como perguntar como se diz esta palavra em português. In this dialogue, Marcos Silveira asks Shirley Green where she comes from. Neste diálogo, Marcos Silveira pergunta a Shirley Green de onde ela é. Brazilian people are very outgoing and treat people they have just met as old friends. Os brasileiros são muito sociáveis e tratam as pessoas que acabaram de conhecer como velhos amigos. Vamos ouvir o diálogo agora. Let's listen to the dialogue now. De onde você é? Sou da Austrália. Você fala português muito bem. Eu falo só um pouquinho. Onde você aprende português? Aprendo numa escola em Sydney. Que bom! Como se diz beer em português? Cerveja. Como se escreve? C-E-R-V-E-J-A Now listen to the dialogue in português and in English. Agora ouço o diálogo em português e inglês. De onde você é? Where are you from? Sou da Austrália. I'm from Australia. You speak português very well. Você fala português muito bem. Eu falo só um pouquinho. I speak just a little. Onde você aprende português? Where do you learn português? Aprendo numa escola em Sydney. I learned it in a school in Sydney. Que bom! That's good! Como se diz beer em português? How do you say beer em português? Cerveja. Como se escreve? How do you spell it? C-E-R-V-E-J-A C-E-R-V-E-J-A Please repeat after me. Por favor, repita depois de mim. De onde você é? Sou da Austrália. Você fala português muito bem. Eu falo só um pouquinho. Onde você aprende português? Aprendo numa escola em Sydney. Que bom! Como se diz beer em português? Cerveja. Como se escreve? C-E-R-V-E-J-A Agora vamos estudar os artigos definidos em português. Usado antes de um substantivo masculino no singular. Usado antes de um substantivo masculino no plural. A-Usado antes de um substantivo feminino no singular. A-Usado antes de um substantivo feminino no plural. Usado antes de um substantivo feminino no plural. Most countries in português are preceded by a definite article. A maioria dos países em português são precedidos de um artigo definido. Por exemplo, Por exemplo, Brasil. We say in português, O Brasil. France. A França. The United States. Os Estados Unidos. There are few exceptions like Portugal, Cuba, Israel and Puerto Rico. Algumas exceções como Portugal, Cuba, Israel and Puerto Rico. If I want to say in português, I am from Brazil, I say, Eu sou do Brasil. By using a contraction of the preposition from and the article the. Se eu quiser dizer em português, I am from Brazil, eu digo, Eu sou do Brasil. Usando a contração da preposição D mais o artigo O. Listen to some other examples. Eu sou da Austrália. I am from Australia. Eu sou da França. I am from France. Eu sou dos Estados Unidos. I am from the United States. Eu sou da Alemanha. I am from Germany. Eu sou de Portugal. I am from Portugal. Please repeat after me. Por favor, repita depois de mim. Suécia. Eu sou da Suécia. Eu sou sueco. Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou americano. Inglaterra. Eu sou da Inglaterra. Eu sou inglês. Cuba. Eu sou de Cuba. Eu sou cubano. Canadá. Eu sou do Canadá. Eu sou canadense. Second conjugation verbs. Verbos da segunda conjugação. Aprender, to learn, is a second conjugation regular verb with an er ending. To learn, aprender, é um verbo regular da segunda conjugação com a terminação em er. Verbo aprender. Presente. Eu aprendo. Ele aprende. Nós aprendemos. Eles aprendem. Here are some other second conjugation regular verbs. Aqui estão outros verbos regulares da segunda conjugação. Entender, to understand. Comer, to eat. Beber, to drink. Escrever, to write. Correr, to run. Please repeat after me. Por favor, repita depois de mim. Eu entendo português mais do que eu falo. Ele come muito pouco. Nós corremos 10 quilômetros por dia. Vocês aprendem português? Well, that's all for this episode. Thanks for listening. Bem, chegamos ao fim deste episódio. Obrigada pela atenção. For more information on how to learn português, visit our website at www.brazilianpodclass.com. Please give us your feedback or ask any questions you may have. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podclass is copyrighted 2007. a e e e e e Amém.